Rapaziada, colecionamos mais um aqui, mas o bagulho tá louco rapaziada, o cara tá mandando bala Vambora, vambora coringa, vambora meu tupo, vambora meu tupo Calma, calma, calma rapaziada, antes de começar esse vídeo tá aparecendo na tela todo mundo que me seguiu lá no Instagram Demorou rapaziada, se você não me seguiu lá no Instagram, segue aí pra você tá aparecendo na tela no próximo vídeo E bora pro videozão, marcha Salve rapaziada, boa pra noite, que o Navanjo demorou família, iniciando mais um vídeo de hoje em dia 5 mostro pra vocês Demorou rapaziada, tá chegando o canal agora do Tico Vilão, já desce aí, deixa seu like, se inscreve, ativa o sininho Demorou rapaziada, e segue o Instagram do Tico Vilão, não vai ser na tela, fechou a família de bate, pronto mano Quer receber um salvo do Tico Vilão no canal, é só você baixar o Kawhi e o Tik Tok Link na descrição, 4% na tela, então já baixa daquele jeitão pra tá garantindo aquele salve do Tico Vilão, fechou? Deixa um salve pra Gabriele Souza, pro Fabrício, pro Daniel Henrique, pro Daniel Santos, certo? E pro Malvadão Smith, fechou rapaziada? Marcha e boa nesse videozão, e bora que bora, só quem for da tropa do Tico Vilão também Vai comentar seu nome aí, sua quebrada, pra tá recebendo um salve nos mods, fechou família? Então, vamos que vamos minha rapaziada E marcha hein família? Deixa um salvinho aqui já, ó, pra quem comentou Davi 50, Dulce Olímpio, Matheus Império, fechou? É o seguinte rapaziada, tô aqui hoje mano, na oficina do Tião, certo? E é o seguinte rapaziada, tá eu e meu mano Coringa, fechou? Vocês comentaram que vocês queriam o Coringa aí, tá o bichão aí, certo o malvado? Ó o bichão, ó a cara do bichão de malvado Vai malvadinho, vai malvadinho E é o seguinte rapaziada, hoje mano, tamo com a missão aí rapaziada Ficamos, sabemos aí, sabendo Que mano, tem uma gangue rapaziada, de japonês aí, chineses Roubando carro de crianças na cidade, rapaziada E como vocês sabem que o Tico Vilão, tá ligado nas missões, certo? Os clientes do Brunão aí, os pais das criançadas já ligou Falando que mano, quer os carros de volta, mano Aí o Tião ligou pra mim, certo? Falou aí Tico, dá pra você ir meu mano Falei, dá, demorou Mano, ele ia falar pro Pedrinho, rapaziada, só que o Pedrinho tá ocupado, não sei o que, tá ligado? Aí ele ia comigo, mas quem vai vai ser eu e o Coringa nessa missão Certo, Coringa, vagabundo? Então, rapaziada, vamos aí Vamos entrar nesse carro aqui pra gente tá metendo o macho lá nessa missão Fechou, minha família? Entra aí, Coringa, vamos lá atrás do primeiro, rapaziada Dá atenção nos carros que o cara arrumou pra nós, rapaz Ó o Coringa E aí, Coringa, qualquer fita, meu mano, é aço nos carros, hein, meu truta Vambora E ó o carrinho, rapaziada, o carrinho daquele jeito E o bagulho anda, hein Certo, rapaziada, nós temos que reunir todos os carros aí, colecionar todos os carros Cada carro que a gente conseguir colecionar dos chineses Mano, é 10 mil na conta, fechou, rapaziada? Então, mano, são 3 carros que a gente conseguiu, são 30 mil reais Então, mano, a gente vai dar o sangue aqui, eu e o Coringa Vamos tentar, mano, recuperar todos os carros das criançadas Será que as criançadas tá triste, né, rapaziada? Vamos deixar a molecada alegre Segura, Coringa Ó, doidão Segura Ó, meu truta Segura, segura Ó, trem, bom demais, sô Calma, Coringa, calma, Coringa Você tá com o Tico Vilão Você tá ligado que o pai toca de uns de acaminhada já, meu parceiro Vambora Vamos tacar a marcha aí, certo, minha família? E vamos tá vendo aí, mano Se nós conseguimos recuperar esses carros Tô aí na localização do primeiro Primeiro o Tião colocou um espião aí, certo? Pra seguir esses chineses E, mano, o espião pegou a localização de cada um Fechou, rapaziada? Então, vamos lá Depois eu vou ter que dividir a grana com o espião também Vai ser mó bololô, rapaziada Mas vamos matar dessa nave aí Fechou, meu mano? Vamos ver se nós conseguimos recuperar essa nave aí da molecada, mano Fechou, família? Calma, Coringa, fio Você tá assustado, meu truta Você tá comigo, parceiro Relaxa, fio Vixe, mano Olha o Coringa, rapaziada Confia na tocada do Tico Vilão, não Coringa, tá louco Certo, família? Mano Ih, mano O primeiro carro tá por aqui, viu, rapaziada? O primeiro carro tá por aqui, minha família Mano, vamos tá dando uma olhada aqui, rapaziada Mano, é uns carros muito loucos, rapaz Uns carros altos Olha lá, mano Um mini bug, ó Vamos descer aqui, Coringa Chega aí, meu truta Mano, deixa eu pegar um bagulho aqui, rapaziada Pelo menos pra me proteger, né, mano Se os caras vêm pra cima de mim Pera aí, Coringa Pera aí, fio Pera aí, rapaziada Vamos pegar um pé de cabra aqui, mano Não, pé de cabra não Vou pegar logo um APT Vem, 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 Coringa Uma parafusadeira, rapaziada Vem, vem comigo, vem comigo Vem comigo, Coringa Ai, rapaziada Chegamos aqui Nossa, os caras já viram nós Vai, Coringa Me ajuda, fio Vai, fiote Nossa, um já subiu e subiu Já tomou, já Vai, Coringa Doidão Olha, mano O Coringa só fica vendo, rapaziada Ó, deitei, deitei Vambora, Coringa Vambora, fio Vambora, fio Boa, Coringa Boa, Coringa Vambora Ele tá no carro Aí, rapaziada Esperando o primeiro, certo? Coleceu mandando o primeiro aí, ó Vambora, fiote Vambora Coringa é mil graus Cezinho, rapa Coringa pulou na minha bola agora O cara já foi levantar pra me dar uma Coringa já Puf Só foi uma, fio Vambora, rapa Quebrei o vidro aqui Mas o vidro te arruma, mano Olha os polis aí, rapa Vai vir na bota agora, mano Meu Deus do céu, Coringa Vambora, fio E o Coringa mandando dedo pros caras ainda, rapaziada Chamando os caras pra fuga, mano Segura, fio Segura, segura Segura, fio Olha, rapaziada E o mini bugzinho da criança é top, hein, rapaziada É muito do bom isso aqui, hein Esse é o puro Vambora, Coringão Vambora Vambora, rapaziada O primeiro carro já tá com nós já, minha família Só chegar lá no tião Pegar Certo? Olha, olha, olha Os caras aí, mano Olha os caras aí Ai, ai, ai Meu Deus do céu, família Ô, doidão Falou, fio Vocês não pegam, não Ó, o Coringa Ó, o Coringa Ihu Chama, fio Chama, Coringão Meu parceiro Vambora, meu truta Vambora, meu truta Vixi, mano Agora vai encher de viatura, rapaziada Que bagaceira, viu Mas é o seguinte, rapaziada Eu vou tá levando esse carro lá pro frente Eu te amo Vou tá despistando essa polícia Certo? E quando eu e o Coringa Tivéssemos saindo pro próximo A gente volta o vidrão pra vocês Certo? Macho e boa Vamos que vamos E é macho O primeiro já foi, hein Rapaziada, mano Isso tá uma polícia, certo? O tião já arrumou o vidro Da navezinha do moleque Dá uma atenção no minibug do menor Ficou chave, certo? E, mano Começou a chover, rapaziada Então Mesmo assim Eu e o Coringa É firme e forte na missão A gente vai atrás Dessa próximo veículo Vambora, Coringa Vambora, meu truta Vambora aqui, rapaziada Na próxima, certo? Vamos diminuir Chega aí, Coringa Vambora, fio Vambora Ficar tomando chuva aí, fio Tá louco? Muta aí Vai, fio Vambora, rapaziada Atrás do próximo E a chuva tá caindo, rapaziada Certo? Vamos pegar essa estrada de terra aqui, mano Disseram Que a próxima tá pra cá, certo? Olha aí Nossa, pera aí, mano Aqui não vai dar certo, não, rapaziada Muita lama Vamos pelo asfalto mesmo Caminho mais longo Mas tá ligado Devagar também é rápido, família Dá atenção No carrozinho É chave, rapaziada A chuva tá comendo O couro tá comendo E mesmo assim O Tico Vilão não para, fio Vambora Já comenta aí, minha família Como é que tá aí Onde vocês moram, certo? Se tá chovendo Tá frio Qual que é a fita, certo? O bagulho aqui esfriou E tá chovendo até Eu tô todo molhado aqui Com o Coringa, mano Mas tá todo molhado, rapaziada Mas tá ligado, ó Acho que não para Pode parar É o trampo, certo? Então eu e o Coringa Vai meter macha lá Pra tá, mano Resgatando o carro De mais uma criança aí Que tá muito triste, né, rapaziada Vamos deixar as crianças alegres Como nós Nós é alegrão, certo, família? Nós é... Tá ligado Por favor, sorriso no rosto sempre E é macha Estamos chegando, hein, rapaziada Falaram pra mim Que é nessa fazenda aqui, mano Dizem que é uma fazenda Dos chinês aqui, certo? Então, mano Eu e o Coringa Já vai chegar daquele jeito Pra tá recuperando Esse carro aí, viu, rapaziada Tá ligado Mano, chegamos aqui Mano, olha os chinês lá Os caras tá tudo de costas Sabe qual que é a missão? Chega aí, Coringa Mano, os caras tá de costas Aí, Coringa Você vai lá comigo Vou pegar o carro Mano, não vai nem Nem ficar mexendo com esses caras Chega aí, Coringa Chega aí Aí, rapaziada Vamos vir por aqui, mano Devagarzinho, certo? Ó, ó Vamos pegar o carro Os caras nem vai ver, ó Ó, ó, ó Ó Entra, Coringa Entra, Coringa Entra, Coringa Entra, Coringa Vai, doidão Vai, doidão Vai, tio Entra, Coringa Maluco Entra, fio Olha lá os caras Olha, fiote Vambora, rapa Aqui, ó Já pegamos o primeiro O primeiro não O segundo já, mano Que carro da hora, hein, família Ó a nave, tio Vamos ver por dentro Ó a Coringa Nós estourou Ó a boa, hein, fio Ó, rapaziada Que navizona, mano Cê é louco, família Muito louco, hein, tio A molecada gosta De uns carros Off and road, né, rapaziada Bagulho diferente Dos iguais, hein, família Já vamos deixar lá Esse carrinho aqui E vamos tá pegando, mano Pra gente ir atrás Do próximo já Demorou, família Olha Cê é louco Já comenta, rapa O número dois Você escolheria Esse carrinho aqui, hein, mano Esse carro aqui É muito louco, hein, família No papo, mano Olha Cê é louco Tá ligado O cafezinho quente O cheiro do mato O meu sertão Aqui nós tem riqueza Tem felicidade Humildade A humildade Tá no coração Chegamos aqui, rapaziada Vamos pegar O nosso Próximo Carro aí Pra gente ir atrás Certo, mano Desse resgate, hein Ó Toma Vamos deixar aqui Toma Certo, família Vamos atrás do próximo Fechou, rapaziada Tô com o pano Sem corte Sem nada, hein O segundo já tá ali Então você escolhe o minibuco Você comenta aí O número 1 Se você escolhe o outro Você comenta o número 2 Fechou? E vambora, Coringão Vamos atrás do próximo Obrigado, meu Deus Por eu estar aqui Vambora, família Tá ligado, rapaz Me perguntaram Qual que era Meu sonho E a chuva caindo E nós atrás dos carros Não tem um vivão na rua, rapaziada Não tem uma pessoa na rua Pra falar assim, ó Tem uma pessoa ali, mano É só chuva E, mano O Coringa e Tico Vilão Na procura dos carros, mano O Coringão aqui é parceiro, rapaz Qualquer fita que eu precisar Ele falou pra mim Que eu posso pipar ele Que ele vai tá vindo me ajudar, família Segura, hein, Coringa E Truvão até as horas, hein, rapaziada Cê é louco, meu truta Olha aí Abemaria Truvejaiada doida Aí, mano O bagulho é o seguinte, rapaziada Esse próximo caso é essa criança Eu e o Coringa Vai tá deixando a moto aqui, certo? Desce aí, Coringa Desce aí, meu truta Vamos tá procurando o carro, mano Pera aí, Coringa Pera aí, meu truta Pera aí, meu mano Que agora eu fiquei Aí, chega aí, chega aí Chega aí, Coringa Aí, família Vamos atrás do resgate Certa, Coringa Aí, família Vamos tá olhando aqui, mano Por aqui tá suave, rapaziada O que que tem aqui dentro? Oxi Dá atenção, rapaziada Dentro do bagulho dos caras, tio Cheio de, mano Cheio de parada ali, rapaziada Chega, Coringa Chega, meu truta Opa Os cara viu nós, rapaziada Vamos resgatar o carro aí, mano Vai, Coringa Manda nos caras, meu truta Me ajuda Aí, rapaziada Chegamos aqui pra resgatar o carro da criança rica Certo, mano Cadê o Coringa? Vai, Coringa Coringa tá aí Vamos resgatar o bagulho aí, família Vai, Coringa Boa Coringa deitou um Vou deitar o outro Vou pegar o carro, rapaziada Não vem da chuva Mano, colecionando o carro aí de crianças ricas, mano Vamos resgatar o carro da criança Toma Vambora, Coringa Vambora, filho Entra no carro, fiote Entra no carro, meu truta Entra no carro Ai, meu Deus do céu, rapaziada Colecionamos mais um aqui Mas o bagulho tá louco, rapaziada Os caras estão mandando bala Vambora, vambora, Coringa Vambora, meu truta Vambora, meu truta Vambora, meu truta Vambora Olha os polícias aí, rapaziada No meio da chuva, mano Nós fazendo resgate Ai, meu Deus do céu Acelera, acelera, Tico Vilão Vambora, fio Vambora, fio Cê é louco, rapaz A chuva tá caindo E o Tico Vilão tá metendo Fuga nos caras, fio Olha, rapaziada O bagulho tá louco, meus mano Olha, olha Olha, mano Polícia mutando o povo Na chuva, parça Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Ai, já vou despistar Essas polícias aqui, mano Vou tá mostrando os carros Pra vocês, hein, rapaziada Cê é louco Deixa eu passar a franela Nele aqui também, família Mano Resgatamos os carros aí, certo Calmou, Coringa Calmou Eu vou te dar essa parte Coringa tá pedindo a parte dele Falando que a missão foi fácil Certo, bicho Eu falo em inglês, rapaziada Eu logo entendo o que ele fala Repite, hein Hermano, hi, fire, grud Cê é louco, Coringa Meu tio, louco, tio Vamos deixar o carro aqui Certo E, rapaziada Dá uma atenção nas naves, meus truta Deixa aí, Coringa Vagabundo Olha, rapaziada Mano Eu escolho essa daqui, rapaziada Número 3, mano Essa criança que tem esse carro aqui, mano É... Tá ligado Certo É bigode Mas eu vou deixar esse vídeo por aqui Se você escolhe o bug aí, ó Comenta aí, certo O... Número 1 Se você escolhe o vermelhão Comenta o número 2 Se você escolhe essa nave Off-road aí Da criança aí Número 3, certo Vou deixar o vídeo por aqui O forte abraço, Chico Vilão É nóis Falou, valeu E fui, rapaziada Tamo junto Levanta, Coringa Meu parceiro É macho Tchau 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 Tchau